Gente, começando com essa pornografia dessa carne aqui, dá uma olhada nisso aqui, olha só, olha essa alcatra Vou começar cortando assim, olha o pontinho que ficou, essa aqui eu quero só casqueirar ela, olha Tá vendo gente, olha o queijinho aqui dentro ainda A faca da churrasquinha que desliza com uma perfeição, minha boca tá enchendo d'água pra comer essa carne Nossa senhora Mostra aí o pontinho que ficou, olha o espetinho aqui ainda, tem mais um pedacinho aqui que dá pra dar uma casqueiradinha a mais Sensacional, gente, vamos ver como ficou o sabor Sensacional, bom demais da conta Voltar pra churrasqueira mais um pouquinho agora e casqueirar o resto depois Tchau, tchau